Música Olá, muito bom dia, bom dia, Portugal inteiro, Açores e Madeira e por esse mundo fora, canal 193 da Zona e 19 da Cabo Visão. Olá, bom dia, cá estamos nós para mais uma emissão de A Casa do Manelo, nosso programa de todas as manhãs, tal que sou, um programa de entretenimento. Esta é a emissão número 96, o que quer dizer que estamos a 4 emissões da emissão número 100. Para falar nisso, na próxima segunda-feira não perca, caro telespectador, vai ser uma festa, e que festa! Temos um bolo gigante, champanhe e muitas surpresas, muitas novidades. Vai ser uma festa com a participação de muitos e bons artistas, muita música portuguesa. E aqui no estúdio, você, já sabe, pode vir assistir. Temos aqui uma plateia entre 40 a 50 lugares, para você poder vir com os amigos, com a família e assistir ao nosso programa. Na segunda-feira, quero aqui a casa cheinha, cheinha de espectadores. Terça-feira, 20 de maio. Hoje é dia de São Bernardino de Sena, foi padre. Hoje também é dia da autonomia do poder local. E hoje também é dia da Marinha. Para a Marinha, a nossa continência. Senhores marinheiros, senhores da Marinha, um dia, ótimo, um dia excelente. Hoje comemora-se o dia da Marinha. Hoje em Timor-Leste é dia da Independência. Um grande abraço para Timor-Leste. E hoje, caros amigos, é feriado municipal em Vinhais. Trás-nos-monte. Ai, aqueles enchidos de Vinhais. Grande festa, hoje em Vinhais, no feriado municipal. Tenham então aí um bom feriado. Vamos a alguns factos da história e curiosidades. Em 1498, o explorador português Vasco da Gama chegava a Calcutte, na Índia. Em 2002, dava-se o fim da ocupação de Timor-Leste. Joey Cocker completa hoje, este cantor britânico, completa hoje 70 anos de idade. Parabéns, Joey Cocker. E completa hoje também, sabem quem é que hoje faz anos? Completa hoje 57 anos, Lucélia. Atriz brasileira, famosa naquela novela que passou por cá, Escrava e Saura. Também completa hoje 48 anos de idade. A nossa querida cantora, a cantora portuguesa, Dora. Hoje faz 48 anos. Um beijinho para a Dora, parabéns. E também hoje faz anos, faz 47 anos, Marcelo Rossi, padre e cantor brasileiro. Abração para o padre Marcelo Rossi. Bom, também hoje completa 77 anos de idade, Maria Tereza Horta, escritora e poetisa portuguesa. E se você, caro telespectador, hoje também está de aniversário, tenha um dia muito feliz. Aceite os nossos parabéns. Tudo a correr por melhor. Muito amor. Provérbio do dia. Em maio verás a água com que regarás. Por falar em água, a chua está de volta. Pelo menos aqui, na área metropolitana do Porto. Bom, e posto isto, mais alguma conversinha, mas esta conversa é diferente. Hoje é terça-feira, é dia de audiência. O nosso jornal, o Jornal Audiência, sai à terça-feira. É uma referência ao Jornal Audiência. Está a ser distribuído neste momento por toda a área metropolitana do Porto. E não só. Já chega a Lisboa, nas imediações do Parque Meier. Jornal Audiência, Jornal Semanário, cujo conteúdo é sempre bom. Ótimo, excelente. A assinatura anual do Jornal Audiência, para o continente Açores e Madeira, custa apenas 40 euros com os portos pagos. Para o estrangeiro, a louca humanidade portuguesa espalhada pelos quatro cantos do mundo, para aí custa 70 euros com portos pagos, evidentemente. E ao ser assinante do nosso jornal, estará a contribuir para o engrandecimento, para o crescimento da RTV, Regiões de Televisão. Nós queremos crescer. Queremos que esta seja a televisão do Norte para o país e para o mundo. Tem a palavra o nosso diretor, Joaquim Ferreira Lete, para os títulos da primeira página, e não só, do Jornal desta semana, Audiência. Bom dia, Ferreira Lete. Muito bom dia. Bom dia, caros telespectadores. Isto sem microfone não funciona e, portanto, tinha-me esquecido que tinha que pegar mesmo no microfone. Ora bem, então, títulos da primeira página de hoje. Temos a Associação de Desinclinos do Norte de Portugal, que pede ao Governo para ponderar a nova lei do arrendamento. Também grande destaque para a remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Aventos. Já arrancou esta obra. Como se sabe, nós estamos no Porto e a Francesinha faz parte do nosso cotidiano. Nós estamos na fase final do primeiro concurso de Francesinha RTV Audiência. Desta vez, a Conferaria da Francesinha visitou o Francesinha Café. Também temos destaque para Eduardo Vítor Rodrigues, que visitou o Clube Hockey dos Carvalhos. Alexandre Faria, o homem que apresenta aqui os discos pedidos e o grande cantor. O homem dos sete instrumentos. E no automobilismo, Souza e Filipe vencem na Europa. Indo à última página, e vou hoje começar pela última página, temos o destaque de ontem. De uma das presenças de ontem. Olá lá. Tatiana, Tatiana. Uma mulher que emocionou aqui o nosso Manuel Monteiro. E hoje é aqui já contra a capa do Audiência. O que é que nos diz a Tatiana? Bem, conta-nos alguns segredos. E diz que o Big Brother foi a sua rampa de lançamento. Folheando o jornal, temos os temas de capa. Temos que o Consulado do Porto ajuda a Sérvia. É Sérvia que está a passar momentos difíceis. E também um destaque em Vila Nova de Gaia para as freguesias de Seresedo e Prozinho, que se unificaram ao Brigo da Nova Lei, que criaram um movimento pela reposição das freguesias. Ou seja, querem voltar a ser independentes, em termos autárquicos. Daqui a pouco teremos aqui a presença em estúdio da Presidente da Junta Freguesia, de Canidelo. Canidelo que quer valorizar a Torre Chaminé da Nó do Forjo. E isso também hoje é notícia aqui no Audiência. Depois temos um alerta do José Manuel Couto, professor do Instituto Piaget, que alerta para as jornadas de educação que vão acontecer exatamente no Instituto de Jean Piaget. Um destaque especial também para o 6º Encontro Nacional das Unidades de Saúde Familiar, que recebeu países como França, Canadá, Espanha e Brasil. O nosso colaborador permanente, Fernando Cupertino, da Universidade de Goiás, foi uma das presenças neste colóquio. O Rótere Clube de Gaia festejou o Rótere Clube de Gaia Sul, porque existem três Rótere Clube em Vila Nova de Gaia. Estou a falar do Rótere Clube Gaia Sul, festejou o 24º aniversário no El Corte Inglês. Já falei do Francinhas Café. O Mosteiro de Pedroso, classificado como Monumento de Interesse Público, é um destaque também. E também temos aqui de um dos nossos estagiários, que não sei se já passou aqui pela casa do Manel, se não vai passar, o Cardoso, que fala da sua terra natal, Lapa. No alto da Serra da Lapa, encontramos uma aldeia do Distrito de Viseu, singulado pelas suas histórias, lendas e milagres. Lapa Sernancelha é destaque na edição desta semana do Audiência, por um dos seus conterrâneos, Hugo Cardoso, estagiário aqui nesta televisão. Um alerta para aqueles que estão mais ocupados com a vida e que às vezes isto lhe passa ao lado, a Romaria da Festa do Cedo Matosinhos arranca já no dia 23. Hoje é 20, daqui a três dias. Temos também... Já agora aproveito para dizer que amanhã vamos ter cá a presença como convidado, o doutor Fernando Rocha, que é o vereador da cultura, da área da cultura, e não só, da Câmara Municipal de Matosinhos. Obviamente vamos falar das festas do senhor de Matosinhos. Falei há pouco de Tatiana, falei também de Alexandre Faria, outros entrevistados nesta edição é Rui Fontelas, que diz, para mim, todos os álbuns que queriam são como um filho que nasce. Rui Fontelas, também uma presença regular aqui nas casas do Manel. Já falámos do Alexandre Faria e falámos agora dos Açores. Dos Açores falámos de Claudine Lourenço, que trata da área social aqui no Audiência relativamente aos Açores e desta vez os destaques que ela traz são a jornalista Sónia Betincourt, é o destaque, é o destaque também para Paulo Ávila e Alessandra Valente, a assessora de marketing da CICI Sepúlveda, proprietária da blog Divas de Plantão. Também um texto de opinião, sempre muito lida, com muita atenção da Tânia Ferreira, desta vez sob o título Deixe-me Rir. Açores, com um grande abraço para os Açores, onde vamos testar, se Deus quiser, em Julho. Julho e em Outubro também. Julho e Outubro deste ano, obviamente. Também destaque para a Associação de Pais da Escola do Alteiro, que encheu o salão da Igreja da Nossa Senhora da Conceição em Oliveira do Douro e onde esteve José Santos dos Perfumes. Temos aqui, eu também leio de quando em vez um ou outro tema que o Luís Gonçalves, o Luís Pacheco, nos traz sempre da coluna social. E desta vez, vou citar só dois casos. Cláudia Vieira nega rumores de reconciliação com Pedro Teixeira e Tomás Santos, um ator, um jovem dos morangos, foi condenado por tráfico de droga. Quatro anos e meio de prisão. Jovens deste país, não vale a pena o crime. E nos momentos de fraqueza, há que procurar outras variantes. Olha, vi por exemplo à Casa do Manel. Temos a programação da RTV. Página 25. Toda a programação da RTV, cá está a Casa do Manel, com os dias e as horas das repetições do nosso programa. Sim, porque o nosso programa é em direto. Da segunda à sexta-feira, das nove às onze, repete à tarde, repete à noite e ao fim de semana. Ui, repetem os programas todos a semana. É o que está a dar a Casa do Manel. Lembram-se certamente do handball quando era uma grande modalidade em Portugal. Depois nós descobrimos que os antigos jogadores do Boa Vista juntaram-se no passado dia 17 de maio. 50 anos depois, a equipa campeã de júniores de handball do Boa Vista voltou a reunir-se no estádio do Bessa. Equipa e antigos atletas não quiseram deixar passar em branco a data e juntaram-se. Trazemos a foto dessa equipa. Esta foto tem 50 anos. Nos momentos em que o handball era destaque. Hoje já não tanto. Hoje o handball é uma modalidade já, enfim, com muitos atletas, mas já sem aquela pujança de outros tempos. E também uma palavra final no desporto para o Rally de Santo Tirso, que regressa depois de uma interrupção de 12 anos, e que a audiência e a RTV vão estar presentes. Este fim de semana, 23 e 24 de maio, o Rally volta às estradas de Santo Tirso. E, por agora, é o que temos. Ok. Joaquim Ferreira Leite, muito obrigado. Ah, uma novidade. Uma novidade. Atenção, meninas, vai para o ar o segundo concurso de Misses à audiência RTV. Esta é uma notícia em primeira mão. Eu costumo sempre trazer uma notícia para destacar. podem começar a candidatar-se através do mail do Jornal de Audiencias, geral.jornalaudiencia.pt, ou então ligando aqui para os estúdios da RTV, o número é sempre anunciado. 220-315-500. 220-315-500. E desta vez passarão aqui também pela Casa do Manel. Vejam só. E os espectadores vão escolher, através do número especial que vai ser colocado à disposição, quem são aquelas que devem passar à final, que depois, daqui por algum tempo, no Teatro Sá, da Bandeira, irão desfilar para depois escolhermos a rainha da RTV e do audiência. Muito bem, obrigado, Joaquim Ferreira Leite. Jornal Audiência já está por aí. Num quiosque, perto de si, seja assinante. Leia, assine, divulga o Jornal Audiência, semanário. É o Jornal de Referência, saia à terça-feira. Vamos para a música. Primeiro convidado musical no nosso programa desta manhã. Pela primeira vez a visitar a casa, este artista que anda por aí, na música de baile. Daqui a pouco vamos, naturalmente, ter a oportunidade de o escutar. Para já, referencio linha direta ao programa, já sabe, 220, 315, 500. 220, 315, 500. Quer que eu diga isto a cantar? Então lá vai. 220, 315, 500. Andar nada. Era bom que saísse a nós, não é? Bom, e o e-mail da casa? Manoel Monteiro, 2014, arroba, outlook.com. Manoel Monteiro, 2014, arroba, outlook.com. Página no Facebook, Manoel Monteiro, RTV. Manoel Monteiro, RTV. Agora sim, vamos para a música. E na música, este senhor que anda por aí na música de baile. Cardoso, com capa. Fui para a noite, fui encontrar a bela morena. Mulher de sonho, vestida de negro, Aquela mulher prendeu o olhar. Verdes olhos, como papel, Morena de sonho, do lado e do céu. Eu quero ver, quero prender o olhar em ti. Mulher de sonho, vestida de negro, Morena, prende-me no teu olhar. Morena linda, vestida de negro, Vou me assunhar. Mulher de sonho, vestida de negro, Morena, prende-me no teu olhar. Morena linda, vestida de negro, Vou me assunhar. Mulher de sonho, Mulher de sonho Mulher de sonho Vestida de negro Morena Prende-me no seu olhar Morena linda Vestida de negro Mulher de sonho Mulher de sonho Vestida de negro Morena Prende-me no seu olhar Morena linda Vestida de negro Põe-me a senhar Mulher de sonho Vestida de negro Morena Prende-me no seu olhar Morena linda Vestida de negro Põe-me a senhar Mulher de sonho Vestida de negro Morena Prende-me no seu olhar Morena linda Vestida de negro Põe-me a senhar Mulher de sonho Vestida de negro Morena Prende-me no seu olhar Morena linda Vestida de negro Põe-me a senhar Morena linda Morena Oh Moreno Está bom? Cardoso Cardoso com capa Quem tem capa Sempre escapa Cardoso está nervoso? Um bocadinho Foi só para rimar com Cardoso Então meu caro amigo O que é que tem feito? Muita coisa? Muitas músicas? Muitas animações? Muitos espetáculos? Sim, sim Mais em eventos solidários Ultimamente tenho Você anda na música Já há uns aninhos Há 20 e tal anos Tem sido para si Estes 20 e poucos anos ligados à música? Tive um bocado em Bernardo Tive um bocado em Bernardo Tive um bocado em Bernardo Portanto fiz parte de alguns grupos de bailo Estrela Polar com um grande amigo Silva que está aqui hoje Também fez parte Com o Zé Hortenso do J.H. Cabada Eu conheço perfeitamente Um abraço para o Zé Hortenso E a Conceição Tavares E a minha querida Conceição Tavares É verdade Depois também fiz uma perninha no Praquistão Onde o David Navarro começou a dar os primeiros passos Exatamente Foi fazer a vez dele Quer dizer, você tem estado sempre na música de bairro É verdade Depois, entretanto A vida tem que se ganhar de outra maneira, não é? Claro bem Vires só da música, não? Não, eu trabalho Trabalho em quem? Realmente Em bicicletas Bicicletas Acessória de bicicletas Dá ao pedal Exatamente E entretanto Pronto, com essas coisas As novas tecnologias Telemóveis e redes sociais As pessoas começaram a ter algum conhecimento Daquilo que eu fazia E então têm feito O Cardoso é do Porto? Sou do Porto Cidade do Porto Cidade do Porto Cidade Indicta Na Sé Olhar da Noite Olhar da Noite Agora vamos Vamos ao Deus me livre Só Deus me livre Até já Tchau 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 Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu ganho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me lembra de encontrar você de novo Te amo, mas vim pra fugir desse amor Não dá pra ficar carangada Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de te amar Mas eu te amo Te amo, mas vim pra fugir desse amor Não dá pra ficar carangada Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de te amar Mas eu te amo Não posso voltar, Deus me livre de te amar Mas eu te amo Cardoso Cardoso com capa Anda na música já há mais de 20 anos A revelarmos assim mais um talento na música Nós aqui somos assim, recebemos toda a gente Portas abertas para toda a gente Somos uma televisão livre independente Ora bem Canal 193 da Zona e 19 da Cabo Visão Linha direta ao programa 220-315-500 Vá lá, clique Se assim entender, faça o favor de ligar Estamos aqui para conversar também consigo 220-315-500 Estamos no Estúdio 2 da RTV Regiões Televisão Aqui na Zona Industrial do Porto Rua Delfim Ferreira 780 Pavilhão B Para quem nos quiser escrever pelo correio normal Só tem que acrescentar o código postal 4100-201 Porto E o que é do Norte tem muita força Ora bem Uma conversinha que eu vou ter aqui Ele foi assim chamado Assim, de repente Porque ele veio assistir também ao nosso programa Há dias ele telefonava É pá, qualquer dia vou-te fazer uma surpresa Foi hoje Joaquim Ferreira Podes pegar o microfone? Muito bom dia, Manuel Monteiro Bom dia também aos telespectadores da RTV É um prazer A televisão das regiões Também à audiência No jornal Um abraço a toda a equipa Super equipa também Ao diretor Joaquim Ferreira Leite Um bem-haja Pelo trabalho que têm estado a desenvolver Eu espero que isto se prolongue por muitos E bons anos Agora o telespectador diz assim Afinal, este tipo fala Pois, é um homem da rádio Já fizemos rádio juntos Primeiro numa situação Depois noutra situação Agora pergunto O que é que estás a fazer? Agora estou no fundo do desemprego É bom no fundo desemprego Então É bom Acho que sim É um bom trabalho É bem remunerado Nem por isso Mas As coisas têm tendência Eu sou um homem de fé E estou convencido que as coisas vêm a melhorar Agora em termos de comunicação Para já está parado Sim senhor E então estás no descanso Também estás ligado Ou sempre estiveste ligado ao mundo do espetáculo Apresentaste N espetáculos por este país inteiro Com alguns saudosos empresários Eram outras épocas Outras alturas Em que havia uns espetáculos sucessivos E que contratavam também os locutores Apresentadores Agora já nem acontece Sobre isso Tu conheces muito bem Aliás foste o grande impulsionador Da minha carreira Isto há muitos anos Tanto no mundo do espetáculo em si Como também na comunicação social Em termos de rádio E há pouco lembrava-me ali o Cardoso com capa Que a minha primeira carteira profissional De apresentador Era precisamente Kim Ferreira com capa Com capa O padrinho artístico Nessa altura Ainda na Feira Popular de Porto Palácio Cristal O nosso querido e saudoso Saudoso não Não porque ele está com a imprensa Era o Sepreano Costa Mas quem me batizou artisticamente Foi o nosso querido amigo Ferreira Henriques Exatamente Daí o Kim Ferreira com capa Exatamente Belos tempos Belos tempos Em que já nesta altura Tínhamos espetáculos quase todos os dias Quase todos os dias Tínhamos espetáculos Olha meu caro E rádio O que tens para nos dizer sobre rádio Como é que tu vês a rádio na atualidade Agora têm surgido muitas rádios online Pois Eu o respeito Porque tenho que respeitar Incentivo aqueles que têm que ser incentivados Quando ouço e vejo trabalhos que também estão por aí a ser feitos Que acho que era preferível pararem um bocadinho para meditarem Isto falando de rádios online Quanto às outras As nossas saudosas rádios locais Que se contam já pelos dedos É verdade Que nos deu tanto trabalho Muitas vezes me lembro Contigo Na praça do Marquês de Pombal Em tudo Onde existia Em todo o canto onde existia Uma cabine telefónica Nós com os bolsos cheios de moedas Para fazermos os diversos diretos Os diversos passatempos Hoje nada disso se faz Nessa altura diziam Naquela altura não havia telemóveis Exatamente E nessa altura diziam Que nós que éramos malquinhos Que estávamos a inventar Que não íamos a lado nenhum E nós fizemos tantas E boas rádios E hoje as rádios nacionais Manoel Fazem muita coisa Que nós fizemos E que nessa altura Eles contestavam É verdade Também é verdade Os tais discos pedidos As conversas com os ouvintes Em estúdio E por aí fora Mas pronto Eram outros tempos Houve quem quisesse aproveitar Outros não aproveitaram Mas tenho pena Tenho pena de projetos lindos Que nós abraçamos Há muitos anos E que Na altura Em que havia De haver mais investimento Não se fez Porque o dinheiro Fala mais alto E vende-se A testões É verdade Olha Vou desafiar Como apresentador De espetáculos Obviamente Hoje vais apresentar Aqui Na RTV E na Casa de Manoel Vais apresentar A próxima artista Que é uma artista Que tu conheces E que tens acompanhado E tens apresentado Inúmeras vezes O que não é fácil Para mim Uma distinta fadista Cá de Nossoburgo É a primeira vez Que ela vem à nossa casa Sabias? É a primeira vez E deixa-me dizer Primeira de muitas Certamente Com certeza Que terá Essa oportunidade De falar contigo Não é fácil Para mim Mas é com muita honra Que vos apresento Uma mulher fantástica Uma fadista De alma E coração É sem dúvida Um bom nome Da Canção Nacional Minhas senhoras E meus senhores Senhor telespectador Fiquem com a voz E a presença Da Patrícia Fernandes Amanhecia E o meu corpo À beira-mar Descendo o teu devagar Com emoção Pediu à noite De que ficasse Mais um pouco Na companhia De um louco Meu coração Por uma estrela Mandou dizer ao ar Que já se for a deitar Longe de nós Para não deixar Que o sol raiasse Tão cedo Descobrindo esse segredo De estarmos sós Ilusão Fora só a prosão Que me deste coração Não tens maneiras Tu não me vejo Que a minha dor é maior Quando me das o favor Dessas tuas brincadeiras Me quero ouvir Dizer que estás satisfeito Que não choras no meu peito Como é costume Uma ilusão Não coração Mata de vez Essa tua malvadez Em brando lume O sol riu Em todo o seu esplendor Testemunhando este amor Embedecido Mostrando ao dia Que a força Que a força A força da maré cheia Não dissimulou na areia O acontecido Mas alegria Mas alegria Vivida só por nós dois Trouxe ao meu peito Depois O tanto Pois reparei Que deitada em estável O sol Ali só os filhos de pó Num chão cinzento Ilusão Ilusão Fora só por ilusão Que me tens de coração Não tens maneiras Tu não me vês Que a minha dor é maior Quando me das o favor Dessas tuas brincadeiras Me quero ouvir Dizer que estás satisfeito Que não choras no meu peito Como é costume Ilusão Não coração Mata-te de vez Essa tua malvadeja Em branco o lume Quero ouvir Dizer que estás satisfeito Que não choras no meu peito Como é costume Ilusão Não coração Mata-te de vez Essa tua malvadeja Em branco o lume Da fadista Patrícia Fernandes Daqui a pouco Ela voltará Aqui ao nosso salão de festas Joaquim Ferreira Muito obrigado por teres vindo Foi um prazer Desejo-te bom descanso Muito obrigado Saúde E que possas voltar Aqui o que gostas de fazer Saúde para ti E obrigado também A direção Da RTV Muito obrigado Agora vou falar de tampinhas Ora com licença Ora com licença Ora cá estamos nós Caros telespectador Temos vindo a falar Com certo ênfase Em algo que é importante Nós somos solidários Somos fraternos Estamos na recolha das tampinhas Para além destas Para além destas Que aqui estamos a mostrar Temos ali Num espaço adjacente Aqui ao estúdio Já uma montanha de tampinhas Mas queremos mais Para juntarmos a outra montanha Nos bombeiros voluntários Da Vintes Onde nós iremos estar Em breve Com um grande espetáculo Em prol de uma criança Uma criança com vários problemas E graves problemas de saúde Uma criança que não vê Não fala Não anda Mas ouve É o Pipinho Que carinhosamente é tratado O Felipe É da Vintes E necessita A família De ajuda Para custear Naturalmente As enormíssimas despesas Para o tratamento adequado Tratamento ao qual Ele está a ser submetido Por isso nós vamos ajudar O Felipe Com um grande espetáculo Com a participação De vários artistas E vamos também Levar estas tampinhas Estas e muitas outras Para juntarmos A tantas e tantas tampinhas Porque isto depois é reciclado E vai dar alguma coisa Também para ajudar Vai juntar-se a verba Depois a outra verba Produto do tal espetáculo Que em breve Iremos realizar E depois Noticiaremos aqui No nosso programa Aliás Vamos depois procurar Trazer de novo aqui O Pipinho Quando estivermos Próximo do acontecimento Próximo do grande espetáculo Que estamos a elaborar Estamos a preparar E que vai ter A participação gratuita De alguns dos nossos Bons artistas Que têm passado Aqui pela casa E outros Naturalmente Tragam tampinhas Aqui ao estúdio Aqui na Rua Delfim Ferreira 780 Pavilhão B Na Zona Industrial Do Porto Rua Delfim Ferreira 780 Pavilhão B Faça favor Caro amigo Telespectador Colabore connosco Vamos assim Ajudar Esta criança Vamos ajudar O Filipe Para que ele possa Sobreviver E possa ter Naturalmente Os tratamentos Adequados Para a sua Sobrevivência Linha direta Ao nosso programa 220 315 500 220 315 500 O nosso e-mail É este Manoel Monteiro 2014 Arroba Outlook .com Manoel Monteiro 2014 Arroba Outlook .com E a página No Facebook Manoel Monteiro RTV Manoel Monteiro RTV Vá lá Adicione-se a mim Eu gosto de ser adicionado Disse faça favor Adicione-se Este é o programa De todas as manhãs Programa de entretenimento Com música Com conversa Com alguns temas Também da atualidade Enfim É assim Todas as manhãs Aqui na RTV Regiões Televisão Canal 193 da Zona E 19 da Cabevisão Em direto Das 9h às 11h De segunda a sexta-feira Repetimos também à tarde Das 17h às 19h A repetição Num horário mais tardio Primeiras horas da madrugada Entre a 1h às 3h da manhã Também a repetição E ao fim de semana Entre sábado e domingo Repetem os programas Todos da semana Muito bem E agora vamos continuar Ai não foste embora Eu não fui Porque eu quero lembrar Os telespectadores Vais ficar residente Aqui na casa também Gostaria de lembrar Os telespectadores Da RTV Que na próxima segunda-feira Eu próprio Que aqui vou estar Porque são 100 programas É o centésimo Programa Da casa do Manel Quero ver esta casa Completamente Alotada Porque Segundo aquilo que eu já sei Porque já fui informado Já andei por aí E já fui informado Vai haver muitas surpresas Vais ter Muitos convidados Muitos amigos É verdade É verdade Consta-se que sim E vai haver bolo Um bolo gigante E tal E champanhe Enfim Vai ser uma grande festa Portanto vai ser À base de espetáculo À base de festa Que realmente O programa da próxima Segunda-feira Dia 26 Programa número 100 100 emissões Para comemorarmos Vamos fazer aqui Realmente um tal Algazarmo-te de festa Muito fornezinho Enfim E os espectadores Estão convidados Não pagam nada Entrada é livre Amanhã um grande convidado Doutor Fernando Rocha Amanhã também É verdade Da Cultura Da Câmara Municipal Que tu bem conheces Que muito bem conheço Aliás deixa-me aproveitar A Patrícia Fernandes Vai estar nas festas Do senhor de Matosinhos É no dia 30 A primeira grande noite De fatos Nas festas Do senhor de Matosinhos Dia 30 Isto porque este ano Eles vão ter A noite à portuguesa E depois uma tarde de fatos Com a associação De fatistas lá De Matosinhos Muito bem E vamos voltar a ouvir A nossa querida Patrícia Fernandes Em mais um fatinho Do vastíssimo reportório Que esta mulher Tem Canta muito bem Uma belíssima voz E uma postura diferente Também no fado Vamos então escutar O tema Creio que é este Desejos sufocados Com letra de Manuel Carvalho Música de Georgino de Sousa Patrícia Fernandes Só o destino é culpado De pôr os dois neste fado De mãos dadas a sofrer Por um amor que é segredo Que só não vinga por medo Morrendo assim ao nascer Por um amor que é segredo Que só não vinga por medo Morrendo assim ao nascer Sufocamos os desejos Sufocamos os desejos Sufocamos os desejos Numa promessa de beijos Que não chegamos a dar Para ninguém ser magoado Fui cada um para o seu lado Fiquei sozinho a chorar Dizer adeus faz doer E as palavras por dizer Foram o teu rosto molhado Era tão grande a ternura Mas só ficou amargura Neste poema sem fado Era tão grande a ternura Mas só ficou amargura Neste poema sem fado Ai, ali o fado Canta ali o fado com alma e coração Maravilha A Patrícia Fernandes Ainda vamos voltar a ouvi-la Esta manhã Quanto mais não seja Na segunda parte do nosso programa Estás a gostar? Não conhecias isto por dentro? O que é que te parece? Era uma agradável surpresa Começou logo pela Pela forma como nos receberam Como nos estão a tratar Simpatia Ou à vontade com que Nos deixaram Logo no início Isso é importante Porque Não deixa de ser uma marca E as pessoas hoje Mais do que nunca Em que anda tudo estressado Quando recebem um tratamento Conforme está a acontecer Por parte de toda a equipa Isso é de salientar Eu estou muito grato Obrigado a todos mais uma vez Muito bem, Joaquim Ferreira Foi assim um convidado Eu não diria especial Ele é um amigo Que hoje veio visitar-nos E nós temos sempre aqui Uma plateia simpática Pronto Quero eu dizer Temos sempre aqui Um lugarzinho Para si Cartela Espectador Uma média de 40 a 50 Pessoas Podem existir diariamente Podem e devem Só tem que se deslocar aqui À Rua Delfim Ferreira 780 Pavilhão B Rua Delfim Ferreira 780 Pavilhão B Fica aqui na zona industrial Do Porto E já sabe Se nos quiser escrever Basta acrescentar o código postal 4100 tracinho 201 Porto 4100 Traço 201 Porto Vamos então Continuar com o programa E Sim senhor Muito bem Está a chover? Não está? Não chove Parou a chuva Joaquim Eu quero-te agradecer A tua Tua visita à casa Espero que não seja Que seja a primeira De muitas Será a primeira de muitas As vezes Que tu quiseres E só espera Que realmente Te reencontres Te reencontres Com aquilo que tu gostas de fazer Que é rádio Espetáculos também Agora já é uma raridade Também os espetáculos Para os apresentadores Mas rádio Acho que ainda tens muito Para dar Porque és muito mais novo Do que eu E é uma pena Estares assim Parado Digo eu Porque para além De seres excelente Em estúdio És também Repórter Já destes Provas disso Das tuas capacidades E é uma pena E é uma pena realmente Tu estares Na situação Em que estás Conforme Infelizmente Muitas outras pessoas Que trabalham Em rádio E até televisão Se encontram Desejo-te felicidades E que tu te reencontres Muito obrigado E a continuação De uma grande casa Manel Muito obrigado E agora O Kapa Que é Cardoso Kapa Cardoso com Kapa Vamos ouvi-lo de novo Perguntas por mim Mas não vale de nada Desapareci Nem me despedi Naquela madrugada Apaguei o meu nome Da lista Mudei de morada Tem que ser assim Antes que me arrependa Pelo que eu sofri Vou retribuir Na mesma moeda E repito Para ficar bem claro Para que tu entendas Esquece o meu nome Não sei se consigo Esquece que eu existo Quero estar contigo Mas eu nunca mais voltarei Já me cansei Só terrestre fazer-te o que eu digo Esquece o meu nome Nunca mais na vida Esquece que eu existo Vou ficar perdido Vou ficar perdida Perdido por ti E andei eu Tudo morreu E o meu nome Nunca mais o diga Com curas por mim Mas não deixei Mas não deixei raízes Só terrestre fazer-te o que eu digo Esquece o meu nome Nunca mais na vida Esquece que eu existo Vou ficar perdido Vou ficar perdida Perdido por ti E andei eu Tudo morreu Tudo morreu E o meu nome Nunca mais o diga Esquece o meu nome Não sei se consigo Esquece que eu existo Quero estar contigo Mas eu nunca mais Mas eu nunca mais voltarei Mas eu nunca mais voltarei Já me cansei Só terrestre fazer-te o que eu digo Esquece o meu nome Nunca mais na vida Esquece que eu existo Esquece o meu nome Vou ficar perdida Perdido por ti E andei eu Tudo morreu E o meu nome Nunca mais o diga Não sei se consigo Quero estar contigo E agora temos alguém Para falar comigo Para falar connosco Alguém em linha Olá, bom dia Alô, bom dia Estamos com alguma dificuldade Em ouvir Quem está do outro lado? Ora, muito bem 220, 315, 500 É a linha direta ao programa Naturalmente que Vamos voltar à linha telefónica Olá, bom dia Alô, telespectador Bom dia Estou com dificuldade em escutar Há qualquer interferência Há qualquer interferência Ou então a chamada Ou então a chamada caiu Estamos quase a finalizar A primeira parte Tínhamos previsto E vamos ter Com certeza Fizemos aqui uma alteraçãozinha Porque a minha convidada Nesta primeira parte Doutora Maria José Gamboa Digníssima Digníssima Presidente da Junta de Varexia De Canindelo Gaia Teve um contratempo Chegou há poucos instantes Naturalmente Naturalmente que Vamos Conversar Com a Senhora Presidente Na segunda parte No início da segunda parte Do nosso programa Muito obrigado por ter vindo E nós conversamos já Ora, muito bem Então vamos Para a música E de novo E para Para finalizar Esta primeira parte Do nosso programa Desta manhã De novo com o Cardoso Com o Capa Cardoso com o Capa Vamos ouvi-lo mais uma vez Para finalizar O Capa O Capa Moren O Capa O Capa Nos Classes E eu trouxe que ele é chorando, e eu canto pra não não chorar Tu amor se secou de golpe, nunca derrete porquê E eu me conselho pensando que foi traição de morrer Varão, pra quererte muito, varão, pra desearte ver, varão Pra ouvir a gravação, porque já te perdo Talvez não o sepa nunca, talvez não o podes crer Talvez não provoque a risa ver me tirando a seus pies É fácil pegar um tacho pra cobrar uma traição Ou fazer uma galada, a sorte de uma paixão Mas não é fácil cortá-se, os cintos são mais carros Quando estão bem amarrados, os palos do coração Varão, pra quererte muito, varão, pra desearte ver, varão Não vou me dar a gravação, porque já te perdo Talvez não o sepa nunca, talvez não o podes crer Talvez te provoque a risa ver me tirando a seus pies Melonga que sua ausência, melonga a divulgação Melonga para que nunca, lá cante dentro o balcão Pra que vuelvas toda a noite e te veja com o sol Pra dizer que se às vezes, e pra gritar de que não Varão, pra quererte muito, varão Pra desearte ver, varão Pra ouvir a gravação, porque já te perdo Talvez não o sepa nunca, talvez não o podes crer Talvez te provoque a risa ver me tirando a seus pies Oh, ia, ia, ia Ai, varão, pra quererte muito, varão Pra quererte bem, varão, pra que tu me quieras Varão, para ti, varão